Aqui, o que vamos fazer? Aqui a gente temperou com sal, lemon pepper, e agora a gente vai temperar a nossa farinha. É muito importante que a farinha está saborizada. Poxa, você fez uma vez, uma, que eu confesso que eu falei, meu, essa... Eu tô tentando lembrar o que foi. Você colocou alguns temperos e ela não ficou só saborosa, ela ficou mais bonita por fora. Você consegue lembrar? Ah, sim, foi o Fish and Tips que a gente fez. A gente fez um empanado de cerveja, então a gente fermentou a cerveja com fermento, adicionou a farinha de trigo, açafrão pra dar cor. Esperamos, eu trouxe a receita em duas etapas, esperamos quatro horas até ela entrar em fermentação e aí a gente ficou bem crocante. Ficou linda. Foi o Fish and Tips, né, que é o clássico inglês. O Fish and Tips é o prato mais típico da Inglaterra, né? Na Irlanda também. Na Irlanda também? Ah, na Irlanda eu não sabia, não. Quando eu fiz intercâmbio eu comi, mas eu inventei lá. Lá na Irlanda também. Isso, em Dublin. Sim, tradicionalmente servido na sexta-feira. É muito bom. E aí, são vários tipos de peixe, né? Não tem um peixe, tem o filé, mas assim, tem alguns lugares, era em pedaço lá também? Em pedaço também? É, filézinhos. Bem crocante. Sim, filézinhos bem crocantes. E o que dá essa crocância é a fermentação, né, da cerveja. E nesse caso, o que você colocou aqui? Aqui eu coloquei farinha, farinha, alho em pó, cebola em pó, mostarda em pó, sal, e a gente pode colocar um pouco de lemon pepper também. Nesse caso aqui, você usa, até para o pessoal de casa entender, quando você faz lá no hotel ou para quem tem restaurante, é interessante fazer em pó para não ficar com os pedacinhos, né? Sim. E outra coisa, para quem tem restaurante é muito importante porque você vai manter a integridade do óleo. Perfeito. Ele não vai ficar com os pedacinhos no óleo, vamos dizer. Exatamente. É isso, não vai sujar o óleo. Não vai sujar tanto o óleo. Claro, a fritura, ela danifica o óleo por si só, mas assim, tem o trigo e tal, mas assim a gente consegue usar o óleo por mais tempo. Perfeito. Então assim, outra coisa, o macete dessa receita, Edu, é você passar na farinha duas vezes. Então aqui a gente vem... E sempre com o peito? Ou pode ser outras partes? Pode ser outras partes. É uma parte que eu estava falando até com o pessoal da Corim, que eu adoro, são as esquinhas e dá para fazer muita coisa, né? Sim, dá. As esquinhas, a tulipinha fica maravilhoso, até a coxinha da asa também fica muito gostosa. Então daria para fazer com outras partes também. Vamos abaixar no só, Edu? Vou abaixar aqui, que já está no jeito. Você que está acompanhando, essa receita, ela é frita na imersão. Exatamente. Aquela vez que você fez, você usou a cerveja. Sim. E hoje você vai usar o leite. Hoje eu vou usar o leite. Isso aqui é um fundamento do frango americano, né? Que é a farinha temperada. A única diferença é que aqui eu estou usando o leite fresco e geralmente o leite do frango americano é aquele leite coalhado, né? E nesse caso aqui uma coisa importante, muitas vezes a gente passa no ovo, na farinha de trigo, no ovo, que pode estar batido até com leite também ou com água, e volta para uma outra farinha um pouco mais crocante, que pode ser o fubá, pode ser uma farinha panko, qualquer uma delas. Exatamente. Nesse caso, você passa no leite e volta para a mesma farinha. Volta para a mesma farinha. Então isso aqui que vai valorizar a crocância. Perfeito. Para não perder o fio da meada, podemos fritar aqui e começar a fritar e depois fazer lá, Denis? Aqui passa no leite, volta na farinha então, para ficar mais crocante. Exato. Por fora e por dentro, ó. Muito bom. Demais, ó. Ele frita rapidinho, porque o peito aqui ele está fino, ele já está bom. E já pode tirar ele da gordura. Quer que eu pegue um lugar para você colocar? Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Esse frango crocante, então, o segredo dele, Ju, é passar duas vezes, né? Passar duas vezes. Passa duas vezes na farinha, passa no leite e volta. Ele fica assim. Se você reparar, fica uma camadona grossa. É, ele fica uma camada grossa e a farinha está temperada, então a farinha está gostosa. Ó, separa um pequenininho para ela improvar depois, porque ela vai querer. Edu, o pessoal de casa está perguntando se faz muita diferença passar no ovo. Aqui a gente não passou no ovo, né? Mas faz diferença. Nesse caso, o Juliano usou a farinha de trigo temperada, o leite para umedecer e volta na farinha de trigo temperada. O ovo faz, mas ele ficaria mais fininho aqui. Então, desse jeito que ele faz, é questão de opção. E ele sempre varia essas formas, né? Geralmente, quando você passa no ovo, você passa na farinha de trigo e dá a batidinha, que é para não soltar depois essa farinha. Passa no ovo e daí pode voltar para a farinha de trigo ou outro tipo de farinha. Ó, ali fizemos o filé de frango crocante. Esse está crocante, hein? Super crocante, Edu. E agora o que você vai fazer, Ju? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o arroz. Tem um macete aqui também. É um arroz de abobrinha. Um arroz de abobrinha. E aqui a gente vai usar as duas vertentes do limão. A gente vai grelhar o limão ciliano e a gente vai usar a raspa deles. Tá. Vou limpar aqui para você. Obrigado. Imagina. Você que está acompanhando, então. Agora um arroz que é para acompanhar o frango. Aí, se a pessoa não quer fazer o arroz, pode comer até com... Isso é, com batata frita, com purê, até com uma salada cinza, isso aí acompanha muito bem. Então é versátil para você. Versátil. Tá. O que você quer agora? Estou aqui só de olho aqui, tanta coisa separada, meu. Alho, cebola. Vamos lá, alho, cebola, abobrinha. Alho. É, mais ou menos uma... Um fiozinho aqui, Edu, para a gente... Esse daqui você vai fazer o arroz mesmo. É, eu vou fazer o arroz mesmo. O arroz já está pré-cozido, então a gente só vai preparar o arroz composto. Os dois dentinhos de alho? Sim, por favor. Dois dentinhos de alho. Dois dentinhos, a gente entra com a cebola. Uma cebola? Um pouquinho de cebola, manteiga. Então entrou o alho, a cebola. Cebola. Agora, manteiga? Um pouquinho de manteiga. Quanto de manteiga? Um pouquinho, Edu. Uma colher? Uma colher já está ótimo. Uma colher de sopa? Isso. Você puxa aqui? Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa. Agora a gente vai entrar com a abobrinha. A abobrinha está crua? Crua e eu só usei a casca. Eu dispensei o miolo dela, que são as sementes. O que dá para fazer com o miolo? Dá para fazer caldo, né? Dá para fazer caldo, sopa. Geralmente, quando eu faço a sopa de abobrinha, eu uso a batata e o miolo para espessar a sopa. Então, eu cozinho, bato, com guiça, o liquidificador e depois eu uso para deixar ela grossinha. Perfeito. Então, entrou ali cebola, alho, abobrinha. O que você precisa aí? Agora eu só... O alho já foi? O alho já foi, né? O alho já foi, a cebola já foi. Agora a gente vai entrar com o arroz cozido. Arroz cozido, está aqui. O Ju, lá no restaurante, você faz o risoto também? Você faz na hora e faz também o... Você usa o arroz com vários outros ingredientes para... Claro. Inclusive, eu uso lá o arroz integral, o negro, o arroz vermelho, o canarola ou o arbóreo no risoto. Pode ser qualquer um deles, então fica bom também. Qualquer um deles. Inclusive, tem os três grãos que eu faço lá, que é maravilhoso. A única diferença é que o tempo de coxão do arroz vermelho, do arroz negro e desse arroz normal, são tempos diferentes. Então, você tem que fazer os três e depois misturar. Elas ensinam o dia, pessoal... O Juliano faz uns pratos que são dele, que ele criou, assim. E essa é uma dica muito boa. Você faz ele separado e depois você pode juntar. E você não necessariamente precisa usar um dia só. Você pode usar no dia seguinte. Não, você faz ali, você faz... Ele dura. Ele dura, inclusive, você pode até congelar, né? Perfeito. Dependendo. Bom, vamos em prato aí, Edu. Vamos. Aí, essa daqui, o que você ia fazer com ele? Eu vou grelhá-lo. Então, assim, enquanto... Aqui virado. Virado. Enquanto a gente vai... Aqui arrumando o prato. Qual você quer para arrumar isso daí? Qual que você quer? Eu vou deixar você escolher. Não, escolhe você, poxa. Qual que você gosta? Grandão, médio, esse daqui... Vamos fazer pequeno, como você gosta. Fazer alguns pequenos. Não, não. Faz grande, poxa. Vamos fazer grande? Faz grande. Faz como você quiser, poxa. Então, vamos... Vamos usar uma tábua? Pode fazer. Faz o jeito que você quiser. Se eu quiser. Vamos lá. Faz do teu jeito, meu. O meu jeito eu faço todo dia, não é? Você que é o convidado, você... Não é, Elen? A mãe e a família com o Juliano. É, não. Ele é o convidado, ele faz como ele quer. É, eu só tô aqui pra ajudar, meu. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia 11-9-6-6-6-3-8-8. Manda a mensagem que a Elen tira pra você. Fala nisso, Edu. A Cátia, ela é de Montes Claros, Minas Gerais. Ela perguntou, sabe esse leite que vocês usaram pra passar o frango? Se ele serve também pra fazer molho branco, se ela pode reutilizar. Ah, com a sobrinha do leite, por exemplo. Pode, por que não? Inclusive vai ficar um molho branco temperado. Pode, então. Beleza. Tá vendo? E dependendo do que você usar, pode combinar até com o prato que você tá fazendo. Claro. O tamanho que você quer, pequeno, médio ou grande. Cada um tem um... Ah, pronto, já sei. Isso. Eu já sei o seu gosto, como é. Muito obrigada. Monoporçãozinha, ó. Você que tá acompanhando a gente, essas meninas comem aqui, é muito prato, não é? Muitos. É muito prato. A Ellen até ficou impressionada. Um dia, ela comeu 12 pratos diferentes. Eu falei, Edu, eu preciso tomar um cuidado enorme. Eu provei 12 pratos, não foi? Você vai continuar no... 12 pratos? Pode gafo, hein, Edu. Não, não, porque a gente fez. Ela foi provando, provando, provando. Ela falou, eu preciso ir controlando aqui, ó. Esse frango é espetacular. Você que tá acompanhando a gente, faça desse jeito.